Dar esses cursos em outras regiões. Essa questão social, porque ela é muito séria. E hoje, na nossa região minerária aqui de Paraupebras, Eldorado, Curionópolis, Ananã e Marabá, é uma questão muito séria essa questão que está havendo na nossa região. Porque nós, brasileiros, não temos o conhecimento do que acontece com as minas. Então, através da SECOM, com esse projeto que ela veio, do plano minerário, que criou agora esse curso de território de mineração, com a preocupação da atual situação econômica, da questão minerária e com o futuro que vai acontecer da questão minerária, criando esses atores, esses agentes, para quem saiba lidar com a questão hoje ou amanhã, hoje com benefício e amanhã com os problemas. Então, eu parabenizo a SECOM, parabenizo a UFBA por estar fazendo esse curso e termos feito esse convite nesta cidade, está fazendo isso. E eu espero que esse concurso seja para o bem da sociedade e que seja prosseguido isso, que venha ao futuro acontecer, não só aqui em Paraupebras, certo? Mas em toda a região que existe no Brasil, porque é uma questão social nacional, não é só no Pará. Obrigado.